Um dos jogos de RPG Maker que teve um grande impacto na sua época, se All On, Off e Umini que já tinham popularizado um pouco esse aspecto de jogos, que feitos em RPG Maker mas de um jeito diferente, misturando terror e horror, foi em 2012 que praticamente tudo isso elevou uma popularidade ainda mais absurda. Jogos como Castelo Mogeco, The Witch's House, Madfather, todos lançados no mesmo ano, marcariam uma linha que ficaria mais popular a cada novo ano que fosse passando, com jogos cada vez mais diferentes e cada vez mais interessantes. E hoje vamos falar do primeiro deles, que é E.B., um dos grandes clássicos de RPG Maker, que mistura exploração com puzzles, tudo em um aspecto sinistro e bizarro. Então, pessoas, gostaria de pedir o seu gostei no vídeo ou deixe algum comentário aqui. O compartilhamento de vocês, o enganjamento que são likes e comentários, ajudam muito o nosso trabalho a ser passado para mais pessoas. Pelo menos não se esqueça de avaliar porque isso ajuda e muito, seja no começo ou no final, fique à vontade e desde já muito obrigado por estar assistindo. E caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Temos vídeos novos toda semana. Muito obrigado mais uma vez e vamos falar sobre E.B. Esse é mais um jogo que tem um autor misterioso. Só sabemos o nome dele, que é Kuori Kuri, ou Kauri. Você escolhe como fala. Não se tem muitas informações a respeito dele, só que ele criou esse jogo e ele não possui redes sociais ou algo do tipo. Só o seu site e que, inclusive, possui algumas diretrizes e regras para a distribuição do jogo. Eu acho que é uma das primeiras vezes que vejo algo desse tipo. Nem o Deep Sea Prisoner tem regras tão específicas. É compreensivo, pois o jogo é de graça e feito para que você experimente, jogue e se divirta. O jogo já teve algumas atualizações e a última delas foi em 2014. Consertando só algumas coisas e colocando coisas novas, como alguns cenários e diálogos. Mas é pouca coisa que ajuda a complementar um pouco mais da história. Mas não atrapalha quem já jogou em 2012. Se você quiser experimentar E.B., é um jogo de graça e você pode baixar no seu computador. Ele não possui uma versão para celular, infelizmente. Mas ele é bem leve e pode rodar nos PCs mais lentos. Tudo foi feito na versão RPG Maker 2000, uma engine antiga de criação de RPG e que é bastante competente para criar jogos simples. O diferencial de E.B., na verdade, são seus gráficos e história, o que foi levado muito mais em conta para o criador do que ter um RPG normal. Existe uma tradução do jogo e que usei para fazer esse vídeo. Ela está disponível no site da Zero Corpse. O link para você baixar o jogo já traduzido vai ficar na descrição desse vídeo. No jogo, controlamos E.B., uma garota de 9 anos que é bem inquieta e com poucas expressões. Ela está com seus pais visitando um museu de arte, onde um artista chamado Gueterna, ou Gueterna, Gueterna, você escolhe como fala? Um cara que fez a sua arte se baseando em experiências e sonhos. Ele foi um homem com poucas coisas na vida e teve o reconhecimento da sua arte só depois que ele morreu. Nos registros pelo museu, Gueterna era um cara que acreditava que as pessoas poderiam colocar os seus espíritos nas coisas que elas criavam. Literalmente entrar nas suas artes e outras coisas do tipo. O objetivo dele era de colocar ele mesmo no seu trabalho, como se o seu espírito entrasse nas criações. E aí poderia viver para sempre dentro delas. Voltando a falar da protagonista, E.B. não tem uma personalidade muito bem definida. Isso por conta que ela é uma criança muito tímida e viveu ainda muito pouco. No jogo, a personalidade dela vai de acordo conforme o jogador escolher. Dependendo de como forem as suas escolhas, E.B. vai agir diferente e tomar outras atitudes. E isso vai levar para um final diferente. E.B. vai andando pelo museu explorando as artes desse grande artista, quando de repente todos do museu somem, seus pais, os visitantes, e ela tenta sair, mas já fecharam o museu. Nisso ela continua andando até que algumas das coisas estranhas começam a acontecer. Quadros que se mexem, sons estranhos, sombras passando pelas janelas, até chegar a um quadro onde tem um mundo estranho. E começam a surgir mensagens para que ela vá para o andar de baixo. Chegando lá, tem uma passagem em uma das pinturas, como se ela tivesse entrado naquele quadro. Andando nesse novo lugar, ela encontra uma rosa, um tanto quanto estranha. E mais quadros que se mexem. Infelizmente, a entrada do quadro se fecha, e E.B. está ali presa dentro daquele mundo, que fica cada vez mais sinistro. E aí, ela vai ter que explorar aquele lugar e procurar um jeito de sair. Uma das grandes vantagens de E.B. é de ter vários finais diferentes. Então, dependendo do que você fizer no jogo, você pode chegar a um tipo de final. Em algumas partes, que seria tipo um game over, você consegue continuar para adquirir um outro final. E um desses finais é contado como o final verdadeiro. Isso entre a comunidade dos fãs do jogo. E é esse final que eu vou falar aqui para vocês. E.B. vai andando nesse mundo bizarro de dentro do quadro, passando pelos puzzles, até se encontrar com Gary, que está caído no chão. E tem a sua rosa de cor azul. Essa rosa é tipo um medidor de vida do personagem. Melhor dizendo, ela é quanto de vida você tem. Cada porrada que você pode levar dos inimigos que aparecem no cenário. A cada porrada que você levar, você perde uma pétala. Perdendo todas elas, o personagem morre. Cada uma das rosas tem um significado de acordo com a personalidade do personagem. A rosa vermelha da Ibi representa sua bravura, gentileza e doçura. Já a rosa azul do Gary simboliza sua fé e confiança. Além de mostrar que ele é um cara leal e bastante sábio. Depois de recuperar a sua rosa, que estava bastante fraca, os dois conversam sobre a situação, sobre como chegaram até ali. O que é um grande mistério. Mas os dois resolvem que precisam se ajudar para procurar uma saída. Passando por mais alguns puzzles e sobrevivendo a hordas de criaturas bizarras, Ibi acaba desmaiando e tendo um pesadelo. Gary então carrega ela até um lugar seguro. Ibi acorda depois de um tempo, já recuperada do desmaio. O relacionamento entre os dois fica melhor. E isso até é um ponto importante para você adquirir esse final. A Ibi vai ficando mais amiga do Gary. E outras atitudes que você também tem que escolher, que voltem para ter mais amizade com o Gary. E também com outros personagens. Os dois chegam a uma sala onde as luzes se apagam. E mais coisas estranhas acontecem. Até eles se encontrarem com Mary. Uma outra garota que possui uma rosa amarela. Que simboliza o jeito da personagem ser descontraída, alegre e otimista. A gente esbarra com ela no corredor. Mary deseja sair do quadro. E também está sobrevivendo àquele mundo. Os três conversam. E ela acaba entrando no grupo para também procurar pela saída. Logo na sequência, andando pelo lugar, eles acabam se separando por conta das armadilhas que estão por toda a parte. Ibi e Mary vão para um lado. E Gary vai procurar um jeito de passar dali. Agora chega uma sequência onde você vai controlar algum dos grupos. Seja Ibi e Mary para resolver alguns puzzles. Que podem ajudar o Gary. E Gary resolvendo puzzles também para ajudar as meninas. O relacionamento entre Ibi e Mary vai estreitando conforme vão resolvendo os puzzles. E o Gary vai procurando chegar até onde elas estão. Enquanto ele está procurando nesses puzzles, Gary vai e chega numa biblioteca. Onde ele encontra uma coleção de quadros. Gary descobre que na verdade, Mary, a garota que eles encontraram. Ela faz parte desse mundo bizarro. Ela não é uma sobrevivente. Melhor dizendo, ela não é uma pessoa. Mas sim uma das criações do Guerterna. Igual as outras coisas bizarras que tem por ali. Gary então corre para tentar achar a Ibi. Enquanto isso, as duas ficam conversando. E Ibi começa a perceber que Mary está enlouquecendo. Falando coisas sem sentido e agindo de maneira estranha. Gary consegue chegar a tempo de salvar a Ibi. E revela que Mary não é humana. Ela é mais uma pintura do Guerterna. Que quer ganhar vida saindo do quadro. Os dois então, agora juntos, continuam caminhando até um espaço onde tem um caderno de desenhos. E ali não se parecem mais com as salas do museu. E sim aqueles desenhos feitos por crianças no giz de cera. Vasculhando o lugar para tentar sair dali, Mary aparece com uma faca na mão procurando pelos dois. Para tentar fazer com que eles fiquem presos ali com ela para sempre. Resolvendo mais puzzles, Ibi e Gary chegam até a sala onde tem a caixa de brinquedos. Onde são empurrados para dentro da caixa. Ibi perde a sua rosa na queda. Eles se encontram e acham a rosa dela também. Mas dessa vez com uma pétala faltando. Ou seja, qualquer ataque vai ser fatal para Ibi. Os dois então fogem da caixa. Mas se encontram com Mary mais uma vez. Onde ali é a sala que fica o quadro de onde a Mary saiu. Gary então queima o quadro dela. Terminando de uma vez por todas com a garota psicótica. Ibi entrega um lenço para o Gary cuidar do corte que fez quando queimou o quadro. Os dois agora sem mais nenhuma coisa no caminho. Eles finalmente liberam a saída daquele mundo. Gary pula para o outro lado do quadro. Aquele mundo tenta enganar a Ibi mais uma vez. Mas ela escolhe fugir também. Os dois se encontram já de volta no mundo normal. E Gary parece não se lembrar do que aconteceu com os dois. Mas depois de se lembrar do lenço que Ibi deu a ele. A memória dele volta ao normal. E se lembra de como um ajudou o outro a sobreviver ao inferno. Que foi esse mundo do Goerterna. E os dois prometem se encontrar novamente. Ibi é uma das poucas experiências em RPGs que tem esse jeito especial de fazer a história prosseguir. Ele mesmo entrando na categoria de jogos nesse estilo, de terror em RPG Maker. Ele tem algo a mais, sabe? Ele não simplesmente te assusta ou dá os famosos jumpscares. Ele tem realmente algo artístico, eu posso dizer. Uma maneira de fazer arte com terror. É difícil de explicar porque Ibi é realmente diferente dos outros jogos de terror. Pois ele consegue despertar sensações com as coisas que você vê. É algo como se fosse ver uma galeria de arte. Passando por elas e tendo uma certa interpretação desse mundo maluco. E com seus pontos de terror que estão espalhados pelo lugar. A criatividade é o que fala mais alto em tudo. Ainda mais por usar um programa simples pra criação do jogo. Mesmo com isso você percebe que esse jogo tem um pouco a mais do que os outros. Não é o fato de ser só um jogo de terror. E que vai te dar sustos em alguns momentos. Mas a sensação de terror vindo do ambiente é forte, latente a cada momento. Principalmente quando você passa por algum lugar e o som te deixa mais tenso. Te deixa mais preocupado com o que vai acontecer. Você vai passar por salas que vão ter um som bem estranho de fundo. Ou só aquela sensação das artes te olhando. Ou que alguma delas pode cair em cima de você do nada. Essas e outras coisas só melhoram e deixam tudo mais e mais único. Esse é o tipo de jogo que não é bom ficar ouvindo muita coisa sobre a história. Ou o enredo, ou alguma parte que você pode passar. Pois a primeira experiência é a melhor possível. A segunda talvez o jogo não brilhe tanto. Porque você já vai ficar meio que preparado pras coisas. Vai depender do que você fizer, das escolhas que você tomar. Pra poder chegar a um final diferente. O que deixa um pouco mais imprevisível. E ajuda até no fator replay. A história ela é até que ok. Não é o ponto mais forte. A relação dos personagens é até ok também. Eles são bem construídos e tem suas características bem marcantes. Em diversos momentos. Até mesmo a Ibi que não fala nada no jogo todo. Você sente o vazio e solidão que ela tem dentro de si. Isso é refletido em vários momentos. O que o jogo faz e faz muito bem. Que é de deixar as coisas claras sobre cada personagem. Sobre tudo o que está acontecendo. Mas ainda assim ele levanta o mistério. E te coloca nessa situação esquisita. De ter entrado numa tela de um museu. E passar por muita coisa horrível. O jogo tem aspectos de Yumi Niki. Onde ele tem essa cara mais esquisita. Em diversos pontos. Mas ele é muito diferente de ser um simulador de sonhos. É mais uma experiência numa mente confusa. Mas bem mais organizada eu diria. Onde tudo caminha bem para chegar até o final. Com poucas diferenças para chegar em alguns finais. Mas o jogo em si flui muito bem em cada parte. Se você não experimentou baixe agora o jogo. Ele está de graça. E está traduzido pela Zero Corpse. Você vai entender tudo da história. E ter uma experiência única com um jogo muito bom. Bom pessoas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Peço desde já o seu gostei. Para dar uma força para o nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva para receber mais dos nossos vídeos no seu YouTube. Muito obrigado por tudo sempre. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. Até a próxima.